A desmontagem das barracas começou no sábado. Das 123 famílias cadastradas, 71 já se mudaram para o Conjunto Major Veneziano no bairro da Catingueira, entregue em dezembro do ano passado. As demais famílias aguardam avaliação de documentos para a mudança. Rosemary Santos Figueiredo, mãe de três filhos, confia que será contemplada com um apartamento. Confio no movimento, com certeza. A gente confia e eu espero que com certeza vai sair. É a nossa esperança, né? Para Milton Sérgio, o coordenador do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o diálogo com a prefeitura é proveitoso. Mas caso todas as famílias não sejam contempladas, haverá nova ocupação. Nós estamos de acordo fazendo a parceria com o movimento social, com a prefeitura fazendo a parceria. E tudo que ele está trazendo são de acordo com as famílias porque são boas propostas. Caso contrário, a gente volta a reunir, eles trazem novas propostas e a gente vai ver se aceita ou se não aceita e vamos entrar no denominador comum. A prefeitura planeja a total desocupação do local até o dia 20 de janeiro. Tem 496 apartamentos que estão sendo analisados, a documentação das pessoas estão sendo analisadas pela Caixa. O Conselho de Habitação tirou uma prioridade que era exatamente para as famílias da invasão do Meninão. Então essas famílias têm prioridade no atendimento desses novos apartamentos, contanto, evidentemente, que a documentação delas seja aceita pela Caixa. No local será construído um complexo esportivo, ainda sem data para o início das obras.